Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Da Lama Fama, tá gente? E Da Lama, a gente já tá no lodo, já já a gente vai conseguir a fama completa, total, a fama maravilhosa, tá gente? Que a gente tá precisando. E é isso, antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente. Vamos ver como é que tá a vida da dona, tá gente? Olha só, e pior, gente, que a vida dela está um pouquinho, né, ruim, porque o vaso dela está quebrado. Vamos consertar o vaso. Gente, e eu gostei muito que vocês gostaram da casa, eu fiquei muito emocionado, eu fiquei com medo de vocês não terem curtido alguma coisa, né? Não sei, então, algumas pessoas não curtiram algumas coisas, mas é isso, gente, primeira casa, a gente joga os móveis mesmo, tá? Só joga, porque primeira casa a gente não tem muita organização de nada, então, tanto na vida real como no The Sims é desse jeito. Então, só joguei aqui algumas coisas, gente, sofá aqui, nada a ver, no meio da sala, com isso aqui, tá? Então, é desse jeito, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, ela tem um teste da quinta-feira, às 19h, ou seja, no dia de hoje, tá? Quinta-feira, às 5h da manhã, nossa, ela acordou bem cedo, gente, é porque a pop tá se mijando, tá? E eu vou desativar aqui faxina, gente, fantástica, porque eu acho que faxina fantástica tá... Ó, tá, eu vou desativar esse aqui também, vida sustentável, tá? Vida campestre não tem necessidade, tá bom? Esse aqui é da fama, tá? Tá tudo certo, ok? Por quê, gente? Porque a faxina fantástica, ó, ela fica com um buffzinho aqui de limpeza, mas daqui a pouco a casa está suja, então, a gente precisa o quê? Limpar a casa, e limpar a casa demanda de muito tempo, né? Então, a gente não tá muito bom nisso, ok? Fecheval da colheita! A gente já tem uma casa fecheval da... Deteste a mecânica? Não, ela ama, tá? Por favor, pronto. Pode usar o banheiro e limpa aqui, né, gente? Porque vida, vida de gente que mora só, né? Fácil não. Tá? Bora, limpa tudo. Enquanto você não tem o mordomo, né, gente? Porque eu acho que não vai demorar muito, do jeito que ela anda. Eu acho que não vai demorar muito mesmo, tá? Vamos lá, vamos comer, vamos tomar um cafezinho da manhã, gente? Uma torradinha com ovo. O primeiro café da manhã na casa nova, gente, como assim? Que maravilha! Tá, vamos lá, vamos lá, vamos comer no cooktop. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, tá? Esse não está bugado, vocês viram que o cooktop lá do lixo ao luz está bugado, né? E esse aqui, eu acho que não está bugado, né? Pelo menos eu acho, porque... Nossa, complicada ali a situação. Olha só o solzinho entrando pela cama. Gente, ela tem uma... Ela tem uma cama grande, gente. Como assim? Nossa, gente, eu fico muito assim, sabe, com os Sims? Porque é uma realização deles, entendeu? Então, ah, eu fico feliz por todos os Sims. Tá, gente, outra coisa. Hoje a gente vai mudar o viso dela, tá? Vamos mudar o viso um pouquinho, não vamos mudar muito, não. Depois a gente fazer as coisas por parte, que nem a gente fez lá no do lixo ao luxo, tá? As coisas devagarzinho que vai dar certo. Depois, antes, eu acho que antes disso, a gente vai dar uma corrida. Eu acho que esse espaço aqui, gente, não é um espaço muito bom pra fazer malhação, tá? Mas eu posso tentar. Eu posso tentar afastar aqui um pouco os móveis, pra ela ter um pouco mais de liberdade dentro de casa, né? Pra poder dançar, fazer plumbumba. E é isso. Ok? Vamos tentar daqui a pouquinho. Deixa eu acelerar aqui pra ela comer logo. Nossa, que demora, garota. Come logo esse negócio aí e vai tomar um banho, tá? Viu como foi bom, gente? A gente aproveitar as coisas do banheiro, né? A gente aproveitou praticamente tudo do banheiro. Agora ela vai ligar pro bijone, gente. Né? Convidar para o lote? Não, vamos só bater um papo. Bater dois papos. Bater um papo com a amiga dela aqui com a... Ai, a Summer, né, gente? A Summer não... Ela e a Summer estavam tendo um negócio, né, meio esquisito. Que elas se paqueraram e tudo por isso que tem aqui. E a Clara também, né, gente? A Clara foi aquele negócio lá que vocês viram no episódio passado. Então, o negócio tá meio complicado. Os relacionamentos tão meio complicados aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar a transmissão. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma dancinha aqui, né? Plumbumba. Cá... 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 Pera. Caqueiro está ligando. Ei, dona. Estou pensando em conhecer a Erika e Chikawa um pouco melhor. Você acha que eu devia passar o tempo junto com ela? Gente, eu acho que eu já empurrei uma pessoa pra Erika. Não. Vocês lembram se eu já empurrei? Não sei. Pior que eu não sei quem é esse cara. E se ele não for legal... Ai, não sei. Eu vou dizer sim. A Erika que empurrou um pra ela, eu acho, gente. Foi? Ai, não lembro, gente. Não tô lembrado. Tá? Mas... Disse sim, gente. Vai que... Vai que seja o amor da vida da Erika, né, gente? Só ela ter cuidado e com calma. Tá? Vamos lá. Opa! Eu acho que vai dar, gente. Pra ela dançar uma plumbumba. E depois vamos dançar uma ginástica intensa. Vamos lá. Gente, deixa eu dar uma olhada também se tá a casa pequena, se eu consigo tirar. Eu acho que eu não consigo tirar mais quadradinhos, gente. Eu acho que tá a casa pequena, viu? Pior que eu não consigo mais tirar os quadradinhos. Bora, minha filha! Bora pra hoje! Gente, ela não quer malhar. Ai, meu Deus do céu. E agora? Onde que a gente vai malhar? Pera. Calma. Deixa eu afastar. Ai, no Festival da Colheita tem um gnomo ali. Deixa eu afastar assim, bem pra cá, gente, pra ver. Foi. Dona com gulação! Meu Deus! Ela acabou de se tornar uma celebridade. Duas estrelas, gente. Tornar-se uma celebridade com três estrelas é o próximo passo. Visitar um local da moda das celebridades e promover um encontro de fãs. Gente, ela já tem uma casa. Ela pode promover um encontro de fãs. Tá? Deixa eu falar lá o que é esse gnomo. Dar torta pra... Gente, eu não consigo malhar. Meu Deus! Estrela e a sessão! Ai, meu Deus! Eu tô muito emocionado com isso. Vocês não têm noção! Ai, televisão escuro... Ih, ele não gostou da torta. Implora por perdão. Ai, gente, eu não gosto disso de ficar, sabe? Aí, ó. Jogar fora. E vou botar esse gnomo no inventário, gente. Pra ele parar de quebrar minhas coisas. Que saco! Pronto. Será que ele para, gente? De quebrar minhas coisas? Ai, gente! Eu tô muito feliz! Sério! Agora... Nosso teste, gente... É daqui a pouco eu ainda não consegui fazer quase nada. Meu Deus do céu! Eu quero ajeitar a televisão pra eu poder malhar. Meu Deus! Nível 3 de mecânica. Já posso ser alguma coisinha de mecânica, tá, gente? Ai, que droga. Tá, gente. Agora eu não consigo jogar aquele negócio fora. Vamos ver se eu consigo agora, gente. Malhar. Pronto. Consegui malhar. Ai, finalmente! Finalmente! Vamos... Pelo menos um pouquinho, né? De ginástica. Chegou o nível 6 de ginástica já. Pelo menos um pouquinho aqui. Tá, pronto. Pronto, pronto. Deixa eu ligar o drone. Tá? Deixa eu tirar esse aqui daqui do meio. Pronto. Com o drone é melhor, né, gente? Que a gente ganha o quê? A gente ganha seguidores. Então... Ganha seguidores não, gente. Segui amores. Segui amores dela, tá? Foi? Já foi? Ai, tem uma amiga lá fora. Tá. Nem avisa nada, né, gente? Olha, descendo da casinha da árvore. É isso aí. Vamos lá. Tá aí, ó, gente. Ela filma também, tá? Oi, meninas. Essa é a minha amiga que veio me visitar, tá? Temos ali uma celebridade. Cadê a celebridade, gente? Tô aqui atrás. Temos uma celebridade se aproximando. O nome dela é Drica. E vamos conversar um pouquinho com ela. Oi, amiga Drica. Drica, o que você está fazendo? Hein? Nada, né, gente? Eu acho que elas meio que deram uma travadinha. Tá? Daqui a pouco é o teste dela. Drica! O que que... Olha a Drica que veio falar com ela! Tá? Gente, pelo amor de Deus, elas estão se paquerando. É isso mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Dona! Tu não é a Ruby, dona. Meu Deus. Gente, a Drica que veio falar com ela, vocês têm noção de como tá a fama aqui? Então, dá dicas, Drica, de como ela pode se sair bem no teste de hoje, porque o trabalho é muito bom, tá? É um teste de a lei do detetive. Então, o que que você aconselha pra gente? Nada, sou entediada. Ah, então vai-se embora, poeira. Pronto, o teste começará em uma hora, gente. Vamos lá. Deixa eu cuidar aqui um pouquinho dela. Ela tá com fome, mas ela não vai comer, não? Eu vou... Ai, a mulher entrou na casa dela, gente. Ela tá curiando, ela vai contar pra todos, todos os vizinhos. Vou colocar ela só pra escovar os dentes, né? Pra ela ficar bem confiante. Vai fazer um xizinho e ela come lá, porque lá tem comida, né? Demais. Ô, meu Deus, sujou ali o negócio. Pronto, dona! Pode ir pro teu teste. É agora, gente. É agora, é agora, é agora. Ah, ela tem a ginástica. Nível 6, ainda mais. Ela tem todos os requisitos, gente, pra poder passar nesse teste. Então, eu não vou mais... Passou, né? Obviamente, ó. Bom trabalho, dona. Nunca pensamos que você chegaria tão longe. Então, agora que você vai atuar em a lei do detetive, será que você pode trazer aquele figurino pra casa no fim de semana? Temos alguns agentes que precisam de uma testemunha convincente para umas audiências judiciais. Isso é errado. Isso é errado. Não faça isso. Não traga nada. Tá, vamos lá, gente, ó. Vocês estão vendo que conforme vai aumentando o salário e vai aumentando os trabalhos, ela vai ter que desenvolver mais coisas, ó. Desenvolver habilidade de interpretação, habilidade de ginástica e amizade com colega artista. Desenvolver amizade com colega artista. 75% feito. Como assim? Deixa eu ver. Selecione convidar diretor e colegas no painel de carreiras e conheça-os. Ai, como que faz isso mesmo, gente? Deixa eu desligar as luzes, luzes automáticas, todas as luzes. Pronto. Como que faz esse negócio? Eu lembro que eu já fiz, mas eu não lembro como, sabe? O que faz? Ah, festival da colheita terminou. Pelo menos foi terrível, né, gente? Vamos lá. O trabalho é sábado, 9 horas, gente. Hoje é sexta-feira ainda. Temos 24 horas. Então, tá bem de boa pra gente fazer tudo isso. Deixa eu colocar ela pra fazer um xizinho. Aí ela já vem pra cá, ó, pra gente já praticar a interpretação. Ok? Ah, gente. Eu não sei se vai dar pra gente fazer o trabalho hoje. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar terminar bem muito, bem muito rápido. Aqui o que a gente tá fazendo. E vamos tentar, pelo menos, fazer uma coisinha aqui da aspiração, tá? Visitar um local da moda das celebridades. Então, a gente pode fazer isso hoje. Promover encontro de fãs e celebridades eu acho que não é uma boa ainda. Eu quero fazer um episódio só pra isso. Tipo, encontro de fãs e todos... Tinha que tirar autógrafo e encontrinhos, gente. Encontrinhos, encontrinhos. Tá, eu já fui aqui. Agora de ginástica. Deixa eu ligar o drone, gente. Cadê o drone dela? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Cadê o drone? Ai, gente. Lá vai olhar debaixo dos móveis. O drone tá aqui. Gente, o drone sumiu, cara. De novo. O novo, tá? Não foi nem o velho, não, gente. Foi o novo. Drone novo sumiu. Ai, gente. Vocês estão vendo? Que saco! Daqui a pouco ele aparece de novo. Daqui a pouquinho. Deixa eu ver aqui em cima, no teto. Vai aqui, né? Não. Tá não, gente. Tá nem um canto aqui. Poxa, tem como chamar o drone? Eu acho que não tem. Não tem como chamar o drone. De jeito nenhum. Já era, gente. Vamos ter que fazer as coisas aqui sem se amostrar com o drone. Ai, de novo. Deixa eu ver. Érica e eu nos divertimos muito. Agradeço pelo conselho. Ok. Gente, cadê o drone? Não tá na cozinha. Não tá aqui no banheiro. Deixa eu ver se tá aqui debaixo, gente. Não tá aqui debaixo. Não tá aqui debaixo. Já olhei. Aqui também não tá que eu já olhei. Meu pai, será que veio pra cá? Não. Gente, eu vou ter que ter dois drones. Um pra substituir o outro quando o outro sumir. E é isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Vou botar ela pra correr, gente. Porque não tá dando certo ela usar a TV, tá? Então, ela vai ter que correr. Desenvolver amizade com um colega artista. Tá, eu acho que foi a Erika, né? Que a gente... É, foi a Erika a última. Ai, foi a Drica. Ai, não sei. Não faço ideia, gente. Agora. Não sei. Não sei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? Deixa... Ai, eu ainda ia mudar a aparência dela hoje, gente. Eu acho que eu vou mudar a aparência dela. É melhor do que ir no... Né? Não sei o que da celebridade. Pronto. Terminei tudo, gente. Terminei tudinho. Eu tava pensando, gente, em colocar o Mega Hair nela. Mas eu acho que eu não vou colocar agora, não. Tá? Vou esperar mais um pouco. Tá? Pra colocar o Mega Hair. Não é apenas o Mega Hair, gente. Vai ser o Mega Hair. Porque eu acho que eu vou até comprar... Vou até pegar no Google. Tá? Pra poder colocar. Ok? Pronto. Vamos lá, gente. Já vamos mudar um pouquinho a roupa dela. Ai, tem uma... As roupas do Rumo à Fama são bem legais, gente. Elas são meio que... Sabe, ó. Tipo, essa aqui é pra quem tá começando. Essa já tem um pouquinho de fama. Elas são tipo assim, sabe? Eu acho que ela precisa ter uma roupa assim, ó. Olha só, gente. Come on, come on. De oncinha. Ou esse aqui, rosinha. Ou esse aqui. Olha esse cinza. Eu acho que eu nunca usei, gente. Cadê Rumo à Fama de novo? Eu adoro Rumo à Fama pra roupa, gente. Retiro o que eu disse. Não gosto mais de Rumo à Fama pra roupa. Moschino. Moschino é chique também, gente. Vamos fingir que ela conseguiu, né? Agora comprar uma roupa na Moschino. Né? Olha! Pode ser o shortinho. Ai, deixa eu mudar a coisa aqui. Come on, come on! Come on, come on! Turn the radio on! Tá, deixa eu ver aqui um tênis. Um tênis bem bonito. Tá, para ela. Ai, gente, eu sou péssimo de tênis. Sabe? Pra mim, eu nunca sei combinar tênis. Mas eu acho que eu vou ficar com esse mesmo, tá? Ai, gente, não sei. Tem alguma coisa que eu não tô curtindo. Deixa eu ver aqui se é... Hum! Uma boa! Uma boa, gente. Substituir aqui, tá? Ok. Vamos colocar um pouquinho de make nela. Não muita. Da MAC, gente. Porque, né? Enfim. Ah, mas eu não quero essa. Ah, eu vou colocar essa aqui. Não vou botar da MAC, não, gente. Não pagaram a publi, então. Uou! Como assim? Tá, essa é a roupa dela formal, tá, gente? Não vou mudar. Essa é a roupa de correr. O pijama. Bom, vou tirar a maquiagem. Vou colocar um pijaminha melhor, tá, gente? Tá, maquiagem porque era aleatório, tá? Super aleatório. Vou colocar um pijaminha nela diferente. Ó, pode ser assim. Não tem uns pijamas legais, gente. Nunca tem, né? Festa. Ela tá bonita pra festa, tá? Essa é a de... Piscina, né? Ela vai com essa aqui, colorida. Clima quente. Olha. Nossa, inveja das inimigas, tá? As inimigas sortam no clima quente. E aqui clima frio, gente. Pode ser esse aqui, ó. Nossa, mais acasual. O que que é isso? Tá? Ai, eu queria mudar o cabelo. Não sei. Eu queria, tipo... Tipo, colocar um cabelo maior. Cadê? Deixa eu só ver, tá, gente? Não, esse aqui não é tão grande. Olha! Eu vou mudar pra esse. Ó, tipo, cresceu. Mas eu queria mudar um pra maior ainda. Tipo, esse. Ai, meu Deus. Qual? Tem um grande. Pode ser assim, ó. Tá? Só uma ideia. Pode ser assim também. Mas não é agora. E eu tava pensando nesse. Esse aqui é bem bonito. Tem ele também, ó. Tipo assim, né? Tem esse. Enfim, mas eu acho que eu não vou mudar agora. Ai, que cachorro pra latir. Poxa, para de latir que eu tô tentando gravar um vídeo, garoto. Tem esse também muito bonito, gente. Que ela pode usar também. Mas eu acho que eu vou deixar aquele mesmo, tá? Que eu já perdi aqui no meio. Pronto. Vou deixar isso, gente. Pra ela já ter uma mudancinha aqui no look dela. Gostei muito. Tá? Gostei demais. Casa nova, né, gente? Visual novo. Na vida real, não. Porque eu me mudei e continuo a mesma bosta. Tá, deixa eu vir aqui pra cá, ó. Deixa eu vir pra cá. A gente ainda nem viu a mesinha, gente. Nem estreou. Sabe? Eu vou fazer ela pousar pra fotos aqui, gente. Bem bonita. Não, aqui. Perto, né? Da mesa dela. Ela vai pousar. Será que ela já pode pousar pra fotos? Não! Não veste tua roupa de calor. Só quando tiver as inimigas próximo. Fica com a tua roupa casual. Dá sim pra pousar pra fotos! Olha só, gente. Eu acho riqueza pousar pra foto. Olha. Se tiver um paparazzi aqui, só venha, tá? Paparazzi. Só venha. Que que é isso? Eita! É glamour que vocês querem? Olha aí a glamour que vocês vão ter, tá? Na casa dela. Tá a casinha novinha. Olha só, gente. Ó! Que isso! Chupa, Drica! Tu que não vai conseguir nunca tirar os pés da dona, tá? E é isso. Vamos limpar. Agora lavar a louça. Tá na hora de lavar. Agora tá na hora de lavar a louça, tá? Mas é isso, gente. E tá tudo bem. Ok? Vamos comer aqui uma coisinha. E eu queria colocar ela pra praticar mais interpretação. O Bjorn ainda não vem aqui, né, gente? Posso chamar ele? Vamos experimentar a cama, Bjorn. Ou Clara. Não, o Bjorn mesmo, tá? Vamos convidar ele. Opa! Ele tá aqui! Derrubou o lixo. Vamos tentar acalmar ele. Calma. Vamos lá tentar. Nossa, tu tem que ir até lá. Por que que ele não vem até você? Eita! Já chegou. Nossa, ele tá muito furioso. Calma. Pede pra ele passar um tempo. E vamos ver se a cama funciona. Vamos lá, gente. Oba, oba. Vamos ver se a cama funciona. Tá. Vamos lá. Vamos lá na minha casa. Conhecer a minha casa. Vamos! Vamos agora. Gente, o que que é isso? Epa, o que que é isso? Vamos. É agora, gente. Vamos ver se essa cama está ok. Porque eu não sei, né, gente? Espaço aqui também. Né? Opa, ele... Opa, foi pra um lado. Cadê ela? Tá indo pro... Tá trancando a porta, né, gente? Vai que alguém chega. E... 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 Foi! Nossa, o janelão é enorme, né, gente? Que a gente vai passando aqui, ó. Opa! Que horror, né, gente? Que a gente vai passando aqui. Foi ver o nosso coraçãozinho, gente. Não tem problema, tá? Todo mundo nasceu pra ser feliz. Gente, eu já vou encerrar aqui, tal, episódio... E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. E muito obrigado por terem visto tudo, tá? Bye, bye. Tchau, 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 tchau.